Estou bem. Carol Jan, estás aí? Sim. O que é que me estava a dizer? Vou precisar que a equipa Falcon... Ah, ok. Que a equipa Falcon seja transportada ali para o objetivo de delivery. Ok. Não mesmo lá para cima. Livre, livre. Vou fazer a minha rodinha. É mesmo aqui por cima, a norte. Eles depois vão dizer qual é a zona que queres que vos deixe. Depois eles vão a pé. Eles vão fazer Overwatch para a equipa Charlie que vai lá levar o gajo. Qual é que é a equipa que eu vou transportar? Tu vais levar os Recon. Estão aqui à espera. Que a outra equipa vier e desce o apoio API. Elas são quantos? O Recon são... Atem-se a três. Três. O HALOET certo. O HALOET. Quem faz lá o HALOET? Para ser assim... Como tu gostes rápido e... Não sei o que, mas não sei o que. Estás a ver? Mas isso é com os 8 alberts. Não. Estou desacra. Esta merda agora, quando entras no servidor, demora muito tempo para quejar. Eu tive tempo de chegar ali às caixas e depois é que esta merda de me tendo um sitio onde os rádios... E o rádio e tudo. E o rádio também. Eu continuo a ouvir toda a gente. Não, não é mesmo o plugin do rádio. Aqui para um lado. Olha... Não sei quem é que está a falar. É o Jota, não é? Sim. O que é que está a faltar o rádio? Tem que ver. O RCI... Tem rádio. Tem rádio. Tem rádio. O que é que diz o Roger? Está a informação do lado esquerdo. Direito. É o Rising. 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 Está para ir. Ah, acho que é o Sarge. O Sarge é que está a dizer que está a ouvir toda a gente. Não era o Sarge, era o Jota. Vamos ver o Pop. Vamos lá tampar. Mantê-lo. O Caracol. O Caracol. O Caracol. O Caracol. O Caracol. A equipa será levar aquele gajos que está ali. Estou a ouvir aqui. Estou a ouvir. O Caracol. O Caracol. O Caracol. O Caracol. Com o Chapéu. É o capitão das forças dos gajos. Matei-o tantas vezes no teste. E aí vai estar em contato com a equipa Recon que vai para lá Deli e vai fazer o reconhecimento daquela zona. O vosso progresso convém ser de lento por causa das estradas, IEDs, essas meras todas, já sabes como é que é. O resto, vais precisar mais Delis? Convém depois andar aí um Heli só para dar... É que assim eu ia um Heli a transportar os Recon e depois tinha um outro que andava-se lá aos circuladinhos ou qualquer merda. Pois é, é isso que eu ia dizer, portanto, eu preciso de um Heli a protes aqui na jornal para contabular as equipas na zona de lá em cima ou quem é em baixo? Quem é em baixo? Ou lá em cima também pode haver um Heli a levar a... a levar a... Ah não, vamos manter o Heli a ir para o equipa de baixo para já. Está bem. Está bem. Mas pode ser o mesmo Heli, não há problema. O mesmo Heli quer dizer, quando tem que trocar para o Links, por causa da câmara nem. Sim, o Ghost vai lá levar os Corricones e o Luz e eu ficamos no Links. E assim depois também, mesmo que seja preciso, o F-16 estão em stand-by. Sim, mas depois mesmo que queres trocar para o Links e andar também no ar, também se pode andar, não é por causa disso. Isso pois, vê-se. Também não é por aí. Sim, depois trocas por mim ou qualquer coisa. Vamos. Ok, por já. A gente vai para o pé dos Helis. Assim eu também depois fico a fazer Lobelts e etc. no F-16. Deve estar a fazer os Lobelts do F-16, até no segundo, nota-se. Se eu entrar agora neste e fizer save, fico a guardar o teu Lobelts? Não, porque é aquilo que aparece no menu, quando escolhes na Combobox. Então, hagas um... um zerudo Lobelts. Posso configurar isto? Posso, posso, eu tenho guardado. Queres igual a este? Sim. Quer dizer, é só não te bobo, quer dizer, podes pôr. Pronto, já estás? Sim. Prontos, da esquerda para a direita, AM-120. AM-120... Tá? Next. AM-9M. Sext, Next. AM-K-82 x3. AM-K-82. GBP. O Snake Eye? Não. O que é o GBP, tem atenção com a altura que tu as dropas. Porque elas caem quase ao mesmo tempo contigo. O Snake Eye tem um retardante. Tem um... Uma cena para abrondá-las. É um delay. Ok. Ou metes Fuel Tank ou metes uma MK-84. MK-84... É a proteção maior da MK-82. Next. Qual? Metes Fuel Tank. No meio, em cima. E depois metes aquela senha que é as duas coisas. O Sniper e o HTS? Sim. O Pai, eu pelo menos meto sempre esse. Ok. E agora é copiar do outro lado? Ya, ya. É isso. Não faças a Pai. Tens de fazer depois pressa TED. Escreves o nome e metes pressa TED. Comando, comando daqui, Charlie. Sabe o que eu tenho? Ah, depois da seguindo o agressor. Ah, de pressa TED, não é? Ah, sim. Pressa TED ou qualquer coisa assim. E se eu... Prontos, e agora... Selecionas e metes a Pai, que é o último à direita. Ah, ah. O usuário se uniu o seu canal. Ok. Eu posso fazer a Pai e se do avião e ele se uniu. Podes, podes. Podes. Thank you very much. Tens chatas aqui as bombinhas. Ai, que cagandava isto é que aquilo é. Ya. Eu nem sei se isto está sobre o limite do... Da Pai ou do máximo, Adel. Isto aqui não existe. Hã? Aqui no armo não existe. Ah, sim, mas... Eu estou a tentar por um cadinho mais lá para o real. Por que é que eu vim para tudo preto? Porque ele escolheu a skin. É, foi o uso que escolheu. O uso é o Aggressor agora. Feio. Feio. Feio, pá. Mete a skin normal, pá. O da Aggressor, isto é uma skin de inimigo, pá. É. Não importa. Não importa. O da cauda fica feio. Pois fica. De um lado até fica fixe, mas do outro... O que é feito dos dois? Não, por acaso esta aqui fica mais ou menos bem porque... Desfalque-te só. É. Olha, o outro está espelhado. Olha, o outro está espelhado. Troca a seguir. Ei, qual adulto é este? Ainda não está feito. Isto é só mísseis. Bem, isto é a Arar. Também tenho um semelhante. Eu gostava de saber como é que eu vou fazer taxi quando aterrar com um CCT-30 ali no meio. Também não sei. Vais para o outro lado. Vais para a esquerda. Ah, já percebi o que é que queres dizer. Esquece. Quando aterrares, já. Luso. Luso. O Ghost vai... Que ainda não sabes. O Ghost vai levar a equipa de Overwatch lá para cima para o Objective Delivery. A norte aqui da nossa posição. Certo. Eu e tu vamos andar no Link. Cá para baixo. Não. Para se pautar a merdas. Oh, as outras vezes correu, hein? Correu, correu. Estavam por cima de água. Não correu porque eu os mandei com três anti-aéreas e nos correm-nos. E ainda assim quase que sobrevivimos. E sobrevivemos? Que eu tive que spawnar quatro ou cinco gajos mesmo tipo junto uns aos outros. Que era para vocês não conseguirem evitar o Lock. Que anda por. Ah, estou a fazer... Eu estou a fazer esse trem só para casa. Está bem? Só disso? Publica. Não tenho Zeus por isso. Sim. Mas não. Vê lá, vê. Vê lá, vê. E ainda temos Zeus, mas o senhor é... O senhor é... O senhor Zeus está lá ao fundo. Está lá ainda atrás. Sempre, sempre. Tem fotinho descarregada porque não há dinheiro para medições. Eu. Eu. Não há dinheiro para medições. Não há dinheiro para medições. O usuário se juntou o seu canal. Não vale trocar o local de base. Ou seja, não pode trocar o bivaca. É. É mesmo só... Olha, por que é o M-16A2? Isso aí foi o que pus, que apareceu-me no meu inventário. Olha, mas de qualquer forma... E tem outra também. M-16 que? É a arma da A-16, a machine gun. M-16A2? Queres ver? Olha, ela está aí dentro até. Ela pode puxar aí dentro. Como é que consististe essa merda? Não sei, apareceu no meu inventário e tem outra. Eu tenho os vols fundos. É que está a dar-te o uniforme. Piloto Desert. Não é Piloto Desert não, não existe Piloto Desert. Olha, a mais fixe que a NATO é da AAF. É a mais fixe que tem. Sim, eu meto sempre para dar AAF onde posso. Então onde é que está aqui o... Ah pá, eu não meti por antes. A emissão da ONU. Onde é que está? És Russo? Ai ai ai... Dá para o Quistão ou ao que seja, nem sei. Ah, uma destas... Essa é a mais fixe de todas. A da AAF. Um Piloto de Jato. O problema é que isto é de ELI. Não, estou a falar mesmo a de Jato. Da AAF. Este. Este é da Cissat. Este é AAF. Eu estou também com a Cissat. Eu estou com o verde. É igual, eu estou de igual. Agora estás. Obrigado, isso é o que muda só a cor. Mas é mais fixe. E não é esse o capacete ao uso. Não, estava a ver. Já vou trocar. Não, não. Podias... Está a confundir. Destes posses ter um qualquer, não é? Que é para... Tenta não meter onde tem a... A banda destas olhos. Por acaso eu acho que da outra vez já andava com ela. E aqui não estão a ouvir? Rádio check 30. Este não tem. Rádio check 30. Eu não consigo ver aqui sequer. Olha, é mesmo este. Obrigado. Eu vou andar com um aberto. Mas para acaso não gastas, já bastas. Ah, os fichos são? Estes são os fichos. Eu não estou a usar este. Porque tenho a bandeira. Tá a f**k? Eu estou a usar este. Por acaso estou a usar o aberto já. É o reaper. Qual? Eu estou a usar este por acaso. F**k? Uma vez. Está com... Passos. Ah pá, é um básico. Eu é que tenho a máscara. Vou tentar sair com isto. A cabeça. A quantidade de vezes que eu sou frato no e-fire. Passa que seja diferente desta vez, não sei. Eu sofro bullying. Eu sofro bullying neste servidor. Top. Qual é que é a frequência dos vacanos de... Pronto, é tanto onde é que eles se inscreveram. Record. Sim senhor. Ai... Esta distribui na rádio. Ótima. Não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir nada, também. Não estou na 30. Vocês estão no Arsenal. Está na ORC. Dá-me só um minuto. Ah pois é. Só não tive. Qual é a diferença... Já me disseste, quer dizer, mas já não mesmo. Qual é a diferença de lutar-se forte para o Acre? É, simulação do Acre é mais realista. Não podemos usar o Acre? Não. Porque... Pá, não sei. Estou a perguntar mesmo. Porque... 50 mil anos para configurar as merdas. Ah é? Eu ainda tivemos a testar isso. Sim. É sem estar no Facebook? Os rádios... Os rádios é 100%. O que é? Os rádios. É simulado tipo a 100%. De que forma? Estou aqui... E os rádios e não só. Por exemplo, estou aqui... Eu se estiver do outro lado da parede, tu já me vais ouvir mal. Por causa de estar a refletir tipo o som daqui da parede deste edifício e nessa aqui. Oh... Demasiado realista. É tipo... Demasiado, entre aspas. É tipo... Demasiado, entre aspas. Ah pá, é que eu vejo tipo no... Luzo X a fazer vezes isso. Não me parece muito mal. É. Não parece. Sem... Ou quantos na puta da... Eu e o Pedro fomos tentar... Utilizar isso, por acaso. Para ver se era muito melhor ou não. E para configurares o rádio, tens de diminuir os menus todos como no rádio real. Tens de andar lá a mexer 50 mil potões. Ei, é sério? É. Este aqui é um pouquinho mais bem simulado. Mas também deve ser dropado do... O development deste. Não. Isto está... Isto está na... Está no beta testing da versão 1.1. Há quanto tempo? Não sei. Ah, não sei. Pois. Isto aqui... Não, mas já não é muito. Ele está... É recente. Se fores lá ao fórum, consegues ver o que eles estão a fazer. Ah pá, é que eles ganharam a cena... Ganhaste? Ganharam do... Make Arma Not War. Não, eles não ganharam. Quem ganhou foi do R.S. Ok. Não, mas... Não ficaram muito antes. Também. Top. O que era o Iceman? Com esses óculos ficavas o Iceman. O Iceman? Com esses óculos ficavas o Iceman. O Iceman? Oh, Krasan. Não é para ele. O Homem Moscos. O Homem Moscos. Não, não era para ele, olha para a Luz. Ah, o Homem Mosca aí, ah, ah percebi. Eu estou com os meus óculos, mas por baixo do que é para ser de que eu digo... Está aí um bocadinho a fazer com eles. Mas eu não gosto, porque isto tem um efeito dos óculos e eu não gosto. Top. 10 e meio ainda não estou cá, eu faço uns e meio e tenho que bazar. E pois é, eles ainda não chamaram por ninguém aqui na 30 para a gente? Não. Só para aqui, simbola falcon no braço. Ainda tenho rádio de curta, what? Yeah, tens de meter o carozano. Também não. Mas eu tinha. Não, não está guardado. Eu tinha, man. Eu configurei-o assim que entrei no servidor. Andaste-me sendo gelado. Olha, deixa-me aí no chão, se eu for, não apetece-se de estar a configurar o rádio. Está manão. É preguiçoso. Yeah. Olha, não guardou o meu. Olha, o meu, por exemplo, o meu longa guardou. Mas não guardou o de curta. E o de curta aqui não guardou. Vou ver como é que isto está a ver, em termos de... Agora já guardou. Aí estamos de que? Vou ver como é que isto está, se isto anda ou não anda. Vai. Também não precisamos de curta. Também não precisamos de curta. Pronto, vão para onde quiserem, logo que não passem por aqui. A búchula. Esta não é a búchula, não é a sua coisa. Dark. O que vai arrancando? Dark. Espera aí, oh FD. Espera aí, oh FD. Oh Zé. O Peter está com o problema de sempre. O problema de sempre. Diz a este para lá. Está bem, mas agora não conseguimos resolvê-lo. A menos que eu o mate. Opa, também não é uma ideia. Ah bem, quando é que é para avançar? Nananana. Então espera aí, então não faças isso. Ah tá bem. Mas ele vai ficar imensível. Ele tem, ele tem uma HK416. Eu também tenho uma HK416 que eu apanhei de um corpo na mochila em caso de necessidade. Mas o meu objectivo era saber se eu levava a HK416 se não, mas... Joss, manda ao Peter que faça favor de juntar-se até ao comando. Essas cores combinam muito bem. Nós já devemos... Eu não estou a ver, né? É mochila verde, camufuado desert... Isto aqui é... Mudikama, o vest... Não digo contrário, não digo contrário, mas... Está interessante. Já, se eu mantiver assim é uma beca fatada. Está, está, está. Alfa, Alfa. Estás igual a ele. Estás igual a ele. Igualzinho. Tudo igual. Chapéu Multicama. Ou MPT, ou o caraça. É, ou Multicama. Eu preciso de um salazar aqui na... das rares. Em direcção ao objectivo. Ele está aqui, ok. Ele está aqui. É copiado. Falta de chapéuzinho, o carojenho. Ok, isto está a começar a ficar muito coisa, mas eu não sei ver como é que eu vou levar. Fica-te bem. O equipamento está leve. Estou cá? Diz. Diz. Dark, quando estiveres pronto, a gente também está pegando-nos para ouvir-te. Ok. Leva o Jota também, se eu acho. Ok, ok, ok. Damos o Jota. Aiii. Toma, levaste-te-me a passo. Onde é que ele está? Está aqui atrás de mim, cara. Puta de certo. A gente vai tirar... voltamos ali ao pé dos outros membros da tua equipa. Não, ok, ok, ok. O que é? O que é? Peter, depois vens aqui ao corpo ou ao corpo e apanhas-te. Eu não tenho que apanhar. Peraí, 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 peraí. O que é que foi, Dark? É que o Windows... Dark? A minha arma desapareceu as coisas todas. Vem, que, whatever. Parece-lhes numa próxima lista. É... Mesmo? A sério? É uma arma. Acá estás. Ah, caramba, chega aqui a ver o Dark. A Sniper perdeu os attachments todos. Está aqui uma no chão, tu mandaste a poshão. Perdeu os attachments todos. Não é a arma em si, é mesmo os attachments. Leva-o ao nosso cantinho. Dark, anda cá. Esperaí, peraí. Ó José, ali os Bushmen levam tablet? Acho que não. Anda, anda a buscar as tuas coisinhas. Não sei se tem tablet. Tens? Tenho. Ó José. Não, estou a dizer, mas é os Bushmen todos. Ó José. O que é que tem? O... O Dark perdeu os attachments todos da arma dele. Peraí, peraí. Estou a ouvir aqui o Salazar a falar, foda-se. Anda, anda. A confusão que isto vai para aqui o Esma é... Anda, anda Dark. O José, estás a ver? Tudo. O Dark perdeu os attachments todos da arma dele. E ele vai eu e ao nosso cantinho. Está bem. Ok? Está. Não, não. Não, não. Não, não. Estou a falar para o meu lado. Tens que lhe pôr o saco preto na cabeça. Tens que lhe pôr o saco preto na cabeça. Não, não é isso. É que... Perdi o meu TS não está a funcionar, o Tracker não está a funcionar, o Tracker não está a funcionar, Usas Tracker à Infanteria? Sim. Peraí, eu não consigo. Ao menos nunca tentei muito, mas não... Isto está onde? É com esse. É com esse. É com esse. É que... Ah pá, digo-te. Eu não consigo. Olha, quando estiverem prontos, ou quando estivés prontos, chama a tua equipa para aqui. Para aqui não. Para lá, faz favor. Para os Helios. Para os Helios, sim. Que estamos aqui nos Helios. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Estou a dizer para aqui para os Helios. Os Helios estão ali atrás. Foda-se. É chamá-los para os Helios para... Para planear as mudanças para onde é que querem ir e não sei o quê. Ai, foda-se. O Carolzano, o adulto deles está fixe. Camo Desert, mochila Flexman, ou como é que se chama. É pá, também não há mochila nenhuma de rádio. Não é isso. O armor, o coete Multicam, chapéu Multicam. O português também dá-se um bocadinho... Ah, I'm sure. Olha, aquele mod tinhas visto. Aquele mod tinhas visto que tinha mochila de rádio fixe, que ia ter vestido o Whitelands. Era qual, o Vogue ou qualquer coisa assim. Ah, e o privado. Aquela cena privada. É, há um privado e há outro que é do QoS. Peraí. Ó Carolzano, confiram-me só uma coisa. Duas. Os outros... Recones que estavam com ele, estavam com esta arma ou estavam com outra arma? Estavam com essa. Estavam com essa. Tu disseres que para o pessoal ir ao Arma Hobbic? Sim. Podias ter feito apoio para a Steam, que era mais fácil. Ah pá, isso era o que eu queria fazer. Só que não consegui fazer isso. Nem sei como é que se faz isso. É que no Arma Tools. Qual é que é a arma que eles usam? É esta, não é? É essa. É. Que assim era mais fácil para o pessoal. Foi. Não, mas é que eu queria fazer isso. Ah. Perguntavas pá. Ah pá. É que eu, amanhã, não contes comigo, eu queria ir. Mas não contes comigo, não sei se chega o que estás à terra. Ah pá. Eu tenho que estar fora com as ruas. Quem estiver está, quem estiver... Olha, arrasado. Quem pode estar pode. E eu já para conseguir estar, senti-me ter requerimento. Qual é que é o acessório disto em...? É o que tu quiseres. Ah, o que tu quiseres. Mas olha o Dark. Depois se quiseres eu decidi-te fazer apoio e na baixa de tempo para pôr na missão. Ah sim, também é verdade. Deixe-me ter metido privado. É. Sim. Com bem. Deixe-me ter metido. Augusto, tu não sabes. Faz-te upload. Ok. Ok, ok. Aí, já. Depois já fazes a missão. Não, mas também ensino. Ele não sabe. Não sei, não. Não, não. Poderás não sei fazer isso. Não, não. Poderás não sei fazer isso. Não, não. Poderás não sei fazer isso. Quis destacar um programa. Bravo transmite. É. É. Tem para dizer que a Alfa já está em marcha para o objectivo. Recur. Ok. Ok. Bem, a Alfa está em caminho. Mas não devia ter saído os Luchman aí primeiro. Deixa-me só tirar aqui esta. A Alfa não vai lá para cima. Ok. Quem é que vai lá para cima? É só eles? É a Sharda. É a Sharda. Isto não precisa de nada. Estão por aí para fazer overlots. Estão por aí para fazer overlots. É. Estão por aí para fazer overlots. Estão por aí para baixar. Ai que merda. Respeita pá. Hoje tem sido tudo... Tudo o mesmo normal. Olha que não adicionas muitas coisas que não tivessem lá na caixa. Não, não, não. Só estou no teu municione. Eu não estou adicionando nada mesmo. Pronto. Nós confiamos em ti. Not. Não. Isto também não está aqui todas as missões acho. Em teoria. Não estou adicionando nada só. Estou aqui à procura do caralho das munições. Isto do caralho do AIS é tudo trocado. É fácil. É a mesma coisa. Não, mas da maneira que estás habituado a carregar coisas sempre mais rápido pelo normal. Não, por acaso este é melhor. Este é melhor. Este é melhor. Este aqui carregas um simulozinho do carregador e é a mesma coisa. Não, é muito melhor. Isto é a verdade. É muito mais prática. Sem dúvida. Isto me precisa ser gancedor. Tem um aspecto diferente, mas praticamente é igual. Ah. Eu prefiro este, por acaso. Aliás, tu com isto consegues adicionar acessórios das armas à backpack. Ah, ai armas. Exatamente. Isto é uma cena fixa. Ora, acho que está tudo. Não descarrega-me, chego-me. Tenho rangefinder, tenho... Acho que não precisa de laser, laser meter... É só não podes enrascar o mesmo. Era fixa que o Alive Spawn nasce já deseja isso hoje. Se tu metes de Spawn, não. Mas isso... Não sei. Pá, o José disse que é os dois. Que é... Ele play e o Alive também. É que bem. Nem muito serve frequências, nem nada. Olha, a 30 é o normal. Tem que supostamente a 30 é dos tenentes. A resto é que nós nem sabemos como é que está a cena das rádios. Nem nós sabemos. Oh, Carazinho, esperas ali a ver dos hélicos? Sim. Ok. E qual é a coisa que chamamos na... Chaloso? É que nem nós sabemos como é que está a cena das rádios. Transmitem-se. Onde eu ando em vós-se-me-dê? A gente está a sua aeronave. Não. Ok. A gente estamos aqui ao pé dos helicópteros, se quiseres viste a que a gente... É que eu estou junto ao Lynx. Ah ok. É que nem nós sabemos como é que estas as rádios, pois não, Krasan. Saber, sabe? Tens a 30 que é o do... Ah, sim, não, mas... É que há duas alterações depois, eu nem sei. Depois eu posso fazer o transporte, ou pede-se um áudio para fazer o transporte, então. Ok, eu recebido. Estou longe! Estas comunicações na 30, mas... As pessoas têm que ser mais perto, ou... Este, sabes como é que sabes a quem é este, Kixá? Hã? Por acaso, não sei. O que é que foi? Que eles acharam que não... Eu acho que quando for um dia eu apelotá-los estaciono mais perto. Ah pá, mas eles agora têm parque de estacionamento, marcado. E apaguem-se por aí, também marca. O Kixáon ali já está a ir a caminho, sem a Bushman, lá está. Ah, arrustou. Puh, agora de repente, aquele... aqueles MC3... E como é que sabes que a Charby está a ir? Eles serão na 30. Eu estou na... não estás na 30. Eu estou na 30. Eu sei, eu estou outra vez com a puta do banco. É verdade. Eu estou na 30, eu não ouvi nada. Mas isso foi... foi antes de... foi quando a gente estava a vir para aqui, a correr. Não, eu estou na 30 há um tempo. O precedente tempo é 30. Foi na 30... eu só estou na 30 e na 40. Ou se eles disseram, não sei, mas acho que não. Mas pronto, já sabemos. É a Armelous. Eles vão sentir trelos daqui. Eu sei que são verdes, mas o MC3 parece tipo amarelo à sombra. Ah, gajo não. É vinte. Vou confundir um bocado. Quem vazou? Deve ter sido o Peter. É, é o Peter. Já sei o cachorro já está a ir. É a terceira questão. Eu não sei como é que o... Porque é que o Peter está... Oi? O que eles vêm aqui fazer? Quem são eles? O que é que é o outro? Devem estar à procura de saída. Ah, vou para o objectivo Fox. Bravo, transmite. Bravo informa-te que vai iniciar a marcha para Fox. É, queria fazer corta-mata chegar ali. Será que vão fazer mais? Estou ouvindo agora a comunicação ao gosto. Eu não me prestei atenção. Então, já estava a dizer a Bravo que ia... Ah, já, a Bravo é para Fox, ou o cara, ou seja. É lá, cheio de estilo Licozox, não diz raiva. Pois faz. Olha, olha, olha. O seu vivaco. Onde é que está o seu vivaco? O exemplo. Oi? Não está? Não. É um bocado disto, mas não ao disto. Eu tenho que usar este. Por isso? Este é... Não, não é este. Ninguém é obrigado a tentar usar a lateral. Este é melhor. Não é, Ulf? Este é melhor, não é? Claro. Fala-me. Olha por isso. Bem mais bonita. Ah, daqui nada. Já me tenho que ir embora e ainda nem fiz nada. Mesmo. É bem. O que é este o Objetivo 1? O Objetivo 1? Está aí marcado pelo RC. É deve ser onde eles vão parar. Fazer um compasso e esperar até... Está a ver. Que eles já iam fazer... Clear numa zona aí que está nossa. Em teoria. Corro, corre para aí, corre. Para... Então... Objective delivery. Não é? Onde é que queres ficar? Queres um LZ para nós? Deixa eu ver aqui. Oh Luz, anda cá. Quem é que me vai levar lá? Sou eu. Que a gente se calhar vai com o... Com o... Com o... Com o Link. Com a câmera ver se a LZ está segura. Ok. Ah... Qual é que é a vossa frequência de carasão? O que é? É 30. É na mesma? É 30. Pronto. Se quiseres... Eu vou te comunicar na curta. Eu não tenho curta. Ah... Tens a curta ou tens a 40? Luz a 40. Podes usar a 40. Tens a 40 na longa? É. Quando quiseres falar de vez em quando para nós, podes usar a 40. Quanto? Afirmo-me uma informação. A entrada de casas é somente em caso de Frigxer. Ora... 40... Afirmativo. 40... A gente tem que ir em cheque na 40. Sim. A subida. A gente tem a 40 como... Não tem claro. Não sei o que isso. Eu só tinha 40 neste momento. É só... Só vem um Sniper? Não. Nós temos duas Sniperes. Não mexeu lá. Ah... Informa as duas equipas. O comando vai andando sempre atrás de uma das equipas nas zonas teoricamente seguras. Ok? Se viria um veículo com uma caixa fechada é o comando. Isto é o estado todo. O que pariu? Aqui bravo. Recebido. Ah... Vamos aqui em cima. Sim. O que pariu? Aconselho o comando a virar-se. É porque se tiver contato de volta com o mesmo equipe. Ah pá... Esta zona aqui é má. Esta zona aqui. Não, não, não. Olha. Elze é sal. Dois minutos. Dois minutos. Puta que pariu. Vais aterrar no meio das árvores. Naquela zona pá. Tens ali casinhas. Aterra no meio das casas. Aquilo é inclinado. Estes só precisam de sair. Não precisam de tomar café. Dá para pairar. Foda-se. O que é que virá a seguir? Esmolir de eu lá? Esmolir de eu lá. Fazer lixo no chão pá. Ah... Ora bem. Mesmo. Elze é sal. O que é que achas? O que é que está? Não estou a ver. Está sudeste o objetivo. Está verde. Sudeste. Sudeste. Mas não sei se esta zona será... Ele optava mais para esta zona aqui. Aqui é... Ele tem que marcar a violeta. Faz com o coisinho. O rato. Aqui. Ah... Está bem. Também. Aqui assim. Aqui para cima. Aqui para cima. Que aqui ela. Supostamente está lisinho. Ah... Isto é um pico. Também. Isto é um pico. Não. Isto é um pico. Onde estão a apontar. Este ponto aqui. Mas mesmo assim. Desta zona. Tens muito pouca visão. Só tens visão aqui. Para este lado. Hum... Quer dizer. Também é a mesma coisa. Se tu viés aqui. Também só tens visão para este lado. Este lado. É só mais para ver a avenida principal. Pois. Sim. Também é bom. Ei Augusto. Deixas nessa zona. Depois um gajo faz o começo. Onde eu pus o... O marker. Sim. Onde eu pus este marker. Aí ou numa zona mais... Mete aí a marcação. LZ Bushman. Para eles saberem que vocês vão atravessar aí. LZ Pantera. É. Pois. Não é Bushman. Qual é o vosso call sign? Vocês não são Bushman? Não tenho. Não tenho ainda. Eles têm utilizado o Bushman. Não. Mas eu... Estava no fórum. Qualquer coisa. Já não me lembro. Não mete Recon. Não mete Recon. Não. Estava aí a LZ Pantera. Não interessa. Mete Recon pá. Foi que. Ele disse que era. Esse era o antigo. Aqui tinha que ser camaleão. Ó. Podem ir para ele. O LZ é que? É o... Que eu estabilizo. O Alouette. Uso. Para. A gente vai para o Agosto. A gente vai com o link. Ver se está ali. O que é? O que é? Para. O que é? Locha! Veja! O que é? O que é? O que é? O que é? É só uma vez. É. Isso é certinho. É só na missão da manhã, é que nem jogas outras vezes. Vamos para o marco. Foco no... Neste momento vou transportar a Bushman. Vou voltar agora para o Objetivo 2. Será que os outros dois? Estou pronto para o povo. Estou nisso amando. Parece que é o marco e o marco. Eu não vou colocar a Bushman. Foco lá em cima. 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 A CIDADE NO BRASIL ó 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 Sim Focam, Focam, está aqui o carro do carro Focam, não escutam É, eu vou agora o senhor da equipe da Tricolante, certo? Tem uma equipe que está aí quando está agora a ser inserido na Tricolante Podem decidir para verificar a frequência de 32 ou não tem quanto à Tricolante? Focam, Focam Focam, Focam Ah, já tenho contacto não atrás Focam, Focam Focam, Focam Focam, Focam Focam, Focam Focam Focam, Focam Podem sair Podem sair Já Podem sair Podem sair Podem sair Podemos sair Paragem tends Podem sair Podem sair Podem sair Podem sair Podem sair David Quantos humanos aqui, Charlie? Está com você? Eu acho que não, mas para antes. É, Angelo, vale a vontade. Ah, é confirmado que está lá. O que é que eu preciso? Ah, então, confia em uma coisa. O que fez o médico ao menos agir? O que é que eu? Desculpa. Consegue cativar o médico ao menos? Eu consigo. Mas eu não sei que é que não tem nada, como não. Oh, Carazan, carrega no H. Já não, é muito agora. Não está lá. Deve ser de PDU isto. Não, acho que é um sete do TAB. Ah, não temos um sete do TAB equipado. Mas os veículos têm todos TAB. Ah, ok. Tem que ver isto. O que é que eu preciso? Ah, eu já consegui por o... O que é que funciona agora? Já? Ok. É só para dizer que já tenho o TS outra vez a trabalhar. Percebido. Comando, comando, aqui Charlie. Charlie Smith. Existe possibilidade de interessar ao Pedro via aéreo ou de terá que ser via veículo? Ou Peter Sangue? Affirmativo, senhor. Sim, sim. Temos que pedir aqui para aéreo para o alame. Comando, aqui Ricardo, fecha. Ricardo, estou bem. Comando, Cristiano, só em relação a que as veiaturas e elementos que temos em vista, que são elementos policiais, de alguns que tínhamos a guardar a base. Isto é considerado aliado coletivo. É afirmativo. É para levar... Portanto, o objetivo será levar o chefe da polícia a esta... O que está a ver isto? É, está a ver, está a ver. É, está a ver, está a ver. É espanhol aqui, Jack. O que está a ver? Não sei que vou deixar. Ah, ok. Obrigado. Estão dando a interesse da polícia. É, ó. É o RZ, não é pela área. É aqui dentro, neste. É no Wink. Não falam estes dois? Não falam este dois? Não falam estes dois? Não se tem curta. Mas ela está melhor atrás dos minas. São só vocês dois? Estão na brava, com L3. Eu vou saber se for a... Ok, era só para avisar a Alpha então, que eu estou... atrás de ele, porque estou na área da estrada, mas estou em início da cidade. Eu vou informar-vos. Vitor D, eu estou. RC, também estás? Eu estou. EP para onde? L3. Objetivo 1. Ok, é onde eu estou, não é? Objetivo 1. Nós vamos neste momento com... Explosões. Olha, explosões está à direita. Não tenho esportes. Vixe. Objetivo 1. É... é este. Está sem fumo já. É esta base para onde foi que é a brava. Ahn, eles estão em frente, bucks 125,002. optimalmente... É perdido... E eles estão ali à frente. Estava em fundo verde. Estava em fundo verde. O que é que é isso? Já está na frente com a cena dos fogos e das explosões. Estava em fundo. Vamos aqui. Cresce. Vá lá rápido. Cresce. Estava em fundo. Se manda aqui é bravo, ouvi qualquer coisa da Falcon, não ouviu? Exatamente, bravo. Portanto, a Falcon indica que tem alguns inimigos na vossa área. Sim, sim, nós estamos diante da situação. Ok, recebido. Percebam com cuidado, atenção, tentar evitar ao máximo baixas civis, ok? Se, se para o material. Qual é que é a tua frequência de curta? Eu não tenho, não tenho rádio equipado. Eu não consigo ouvir para o áudio funcionar sem frequência. Eu não tenho rádio equipado. Não tens nenhuma rádio? Eu não tenho rádio curta equipado. Estarei? Eu não tenho rádio, estou aqui. Estás? Lúcio. Vem. Não me vais fazer. Eu aqui não tenho rádio. Está indo? É. Eu agora volto para a base. Vamos descansar a base ali. Copy. Faltando empacando, informo também que, se ao menos, têm presença de RPGs, eu já acho fácil. O que é a expressão da unha? Naquelas explosões de fome preto? O que é a expressão da unha? Naquelas explosões de fome preto? O que era? O que é que era? A explosão da unha de fome preto, quem era? O carro que tinha... Ah, ok. A explosão da unha de fome, né? Fala, o que é que era? Fala, o que era uma de fome preto? Ah, é só a luz de fome. É isso mesmo, mas não posso ir. Obrigado. Tive o rei. Ae. Onde está na terra. Onde está a viajinha. Onde está a viajinha. Vamos, vamos lá. Vamos lá! Vamos, vamos lá. Não entendo a ver a cena do Citar. Devemos muito ver a cena. Não, não, sim, sim, sim. Acho de luz. O que é isso? Qual é isso? Não me sei. Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso aqui? Não sei. Por que estás com a pistola na mão? Só que não precisas da pistola na mão. Hã? Estás a ver com a pistola na mão? Ainda estás jogado? A sério? Tira, tira. Estás com a pistola na mão e a resultar. Bem fixe. Qual é isso? Qual é isso? Agora eu quero te dar um dos perdoados. O gosto está com a pistola na mão. Falkan não esqueceu. Falkan da equipa comando. Aparece-me que a equipa Alpha perdeu um elemento, os elementos JTL estarão a base. A precisar de transporte para junto da equipa Alpha. Recebis-se. Ah, o que é que é que se pôs fazer? Ahn, dá um ricón com o helicóptero. Posso ir até onde? Ah, um das equipas, um das equipas, tá. Oh, vejo, se comece a olhar para eles. E viu? Pô, José, de tudo o que vejo. Ah, hoje e agora não há... E viu... E não vejo ninguém à volta... Estão gajos ali a virar-se de cabo... Vejo civis... Veículos... Tá, o que é que é isto? Lá, aqui ao pé destes gajos não? Nada. Olha, estou a ficar sem ángulo para eles. Eles estão à esquerda. Olha, estou a ver alguma coisa. Estou aqui na cidade à esquerda. Estou aqui na cidade à esquerda. Olha, não vais muito para ir cá. Porquê? A gente não sabe o que é que é para ir. Então, descobrimos. Os gajos... Reventaram com aquela merda toda. Deve ter sido a ideia. Vais fazer um ricón ali? Onde é onde? Para a Sarve. Para o Busman. Onde está o Busman? Onde está o Busman? Norte. Lá, eu estou com a polícia. Vem contar ali. Ahn? Não, não sei. Contatos. Não somos nós? Não, negativo. Aqui, vara. Entre coisas. Mas também não temos equipas lá perto. É, busman... Vou dar contactos aqui. Estás a ver na minha camara? Ah, eu vou ter que... pega-nos os controles, que eu tenho que ir reiniciar o meu track IR. Não dá. Eu confio que ficou bugada. Eu estava a olhar para onde? Já te ensou um troço? Não faz isso só 10h. Olha aí que estava a ver um contacto ligado com os outros veja, para me perder. Não sei onde é que era o meu caralho. Olha, isto é mesmo ágil. O que? Sabe o que é que eu fiz? Fizeste um barro? É. Não é suposto. Isto é tão ágil. O Lynx é ágil, mas... Mas ao ponto de fazer isso... É bastante ágil até, mas é muito lento hoje. O que é que ele está ali? É um sniper. É, eu não consigo ver. É que era porque estás mostrando mais. Agora não consigo. Eu vi contacto com alguns daqui. Vou ganhar altitude. Alto. Isto está aqui. A Alpha está... E viste? Está com isso. Está à nossa frente mesmo, do lado da montanha. A Alpha, a Charlie. E tem aqui os snipers. Estás a ver onde tem eles? No marker. Aí... Ah, e carrega no H. E depois no escape. Para te aparecer aí o C-Tab. Ok, mas isso eu não... Não precisa disso é que eu tenho. Não, mas aparece ali as equipas ou coisas são delas. Ah pá... Muita coisa... Mas desde a CS é para usar. Ah não, a Charlie está na curva. 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 Desculpa. Ah, ali. Está a ver a Charlie ali? Ah, não. Não, talvez demais. Não consigo ver no ecrã. A Charlie está naquela curva. Está, aí. Não consigo ver no meu ecrã? Pode apagar no ar. É, eu consigo, mas está... Não tenho a VIL DISSAS que chegue. Eles estão de volta ali no camion civil. Não sei o que vão fazer. Olha, eu liguei o autobus. Só para o caso. Está bem. Mas isto aqui atrás está para um gajo, pá. Alvores. Acharam aí está aí na curva? Sim, eu já não vi. Mas aí estava a ver que há por cá estava um gajo a correr aqui. Ao meio destas montanhas alaguras, pá. O que é que este ciro estava a fazer? É bem sanso. Já desviaram o civil da frente? Mas de qualquer forma, pá. Os gajos que estão na cidade, que eles estão a verificar, são todos polícios. Está aqui o Ricón. O que é que é que está? Eu vou ver. É que está aí. Eu vou ver se é o outro lado. Vai lá. Vai lá. Eu vou ver se é o outro lado. Vou rodar para onde? Roda para a esquerda, um bocadinho. Mais abedinho? Não, não tenho abedição, não é craque, chega. Também estás em thermal, mete normal. O que? Estás em thermal ou normal? Mete normal. Assim está normal. Ok, para mim é diferente, não aparece. Não fica tão rápido. Veja, pega mais um pouquinho enquanto estavas a rolar. Esses... Olha aí eu não consigo ver, eu não tenho fio disso, ou seja. Estáes olhando para um lado em que eu acho que não há ninguém. Está te olhando para um lado em que eu acho que não há ninguém, por aí. Ah no... Ah, estou a olhar para o objetivo do... não sei se é da... É o objetivo zero, mas não está lá ninguém, não está ninguém para lá. Não, estou a olhar para o Fox, vê lá. Hum? Olha a câmera, olha para o nariz do velho e vejo para onde é que eu estou a olhar, olha. Agora estou a olhar para lá. Estou a olhar para ali. Quase tiro tudo para trás. Aran, aqui que ele está, estava para ali. Estou a olhar para ali. Estou a orientar-me agora, Sácio. Aqui é o aeroporto onde a gente arredou. Vou olhar para ali. Para ali é Bravo, o que é? O que está a falar em... Coiso, meu? Não. Ah, a 30 Telephone não é muito usado agora. Não, não. É para a foda é o que eu vou fazer. Vou fazer a foda aí abaixo. Também queres fazer alguma coisa? Vais fazer o que? Sei lá. Não te sabes? Está bem lá? Vou fazer a foda, te ajuda? Affirmativo... Qual é que é a malta que está aqui no... Enloymanara? O que é que se passa aí? Vamos ver. Olha aí para baixo, está na nossa esquerda. Está no segundo. 060 Está aqui. Vou dar-lhe para ali. Vê o que é que se passa aí. Tenho o MV e o comando. Não é que o suporte estava aí atrapalhado? Não, mas o suporte estava no outro lado. E o RC está aqui deste lado. E olha, não está agora. Entra para o Unimog. Estou bem mal. Então é mais rápido aí. Tenho contato com os senhores. Estão parados com isso. Exatamente. O que era só? É a ONCEAR. É... Já vi só. Olha aqui para o segundo monitor. Ali daqui a lado já está mais bocadaria. Olha, levantaram-se. Os cheias recuaram por aqui. Olha aí, o que é disse? RC, volta à retira a última que eu estava aqui sobre o tiro. Deixe atar as fores, já conseguimos falar diretamente com a equipa Alpha, estamos neste momento e ela é necessária. Obrigado. Copy. Por baixo de nós. Ya, é isso. Já tens o veículo também desse. Falcon 2 informa que inimigos no roadblock continuam pelo menos 2 vivos e continuam o veículo ainda no roadblock número 2. Do objetivo Alpha, deixe. Está marcado no mapa. Mas dizes que é o Objetivo Fox. A última transmissão foi referente ao Objetivo Fox. Recebido Falcon, obrigado pelo record. A desta merda... O que é? Estás enjoado. Ya pois é, tu enjoas para caralho. Estás enjoado. Velho, mas agora não há arma. Estás ficando ativado. Ainda está? Estás aí cara, uma pontada agora. Então peraí. E agora? Agora já guardaste. E agora? E agora? E agora não. Agora não aparece mais. E agora? Sério? Sério? Por isso, já sabes, porta-te bem. Como é que estás a fazer? Hã? Como é que estás a fazer? Eu estava a tirar. A nós? Estava para lá, não puxeu. Vamos lá. Sério, bravo. Agora há o suficiente o gato também. Hmmm, não. Sério. Vamos lá em um recorte para dar o outro lado. Aqui há uma situação talvez técnica, temos aqui um inimigo que é totalmente imortal. Imortais? Descarregaram dois carregadores que tiveram este lugar a jogar no MOC. Posso abrir-te algum veículo? Ah, peraí. Não era mais fixe fazer isto no F16 de dois lugares? Não era mais fixe estar a fazer isto no F16 de dois lugares? Ah, que tal vez? Ah, que tal vez é? Acho que era mais fixe estarmos a fazer isto no F16 de dois lugares. Foi assim que estava Jesus a dar mais para aí e feito maluco de um lado para o outro. Super rápido. Ah, era mais interessante. E a gente tem F16 de dois lugares aqui? Aqui? Acho que os dois nem se lembram, digo-me. É o costume, ninguém se lembram da equipa aérea. Ok. Hã? Ok, bem. Para tudo. Eu neste momento sou com o piloto imedro. Destração. Pelo... Destração bem. Não. Não. Na Portugal não tem nada disso. Os aloites vão estar a saber. Não. É o marunho. Vai ser a extração médica. Mas os aloites para todos os efeitos vão estar a extração rápida. Tipo... Era um tanto... Ah, extração rápida à velocidade. É, pô. Mais rápido que aquilo anda... Não tenho grande poder nisso. Obrigado. Isso é eu que... Mas é que eu estou a dizer. Epa, 300kmh é sempre mais rápido que os... Se calhar saem do carro. O GTR anda a 300 e tal. Consegue andar a 300 e tal. Se não... Agora vamos lá no momento. Se comparar o aloite... Tem não sei quantos anos... Já se encontra nos serviços em Portugal. O GTR... Nem... Nem tanto, calhar. Que nem? Já nem... Já nem tanto. Mas hoje eu tenho aqui no novo. Claro. Agora estás a falar do novo. Já viste... Ah, não gosto do novo. O R36 já detesta esse carro. Pronto. Estás a falar do R33. A 5. Ou a... 2017. Sim. Sim, pronto. O novo é foi como a tudo. Pronto. Estás a falar de um bocado. Um bom momento de 50 anos. Diferença do alto. Sim, mas... Prontos. O novo é foi eu. Ah, melhor. Uma vez mais. Eu gosto das minhas antigas. Mas o novo é mesmo foi aquela frente. No janta. Não é, caralzano. O novo GTR é foi como a tudo. Não, não te disse. Não, não, não. Tens de coberto. É uma merda. Henrique P1. Não, não, não. Não, não. Gereiro, estás aí? Estou. Enquanto que isto é a repetição, o gajo está... O gajo está no rolo de bloco, entre uma tenda e uma cancela, deitado no chão. O que foi? Gereiro, estás aí? Ah, tens de me dizer qual é o rolo de bloco exato que tens aí, dois ou três. Acho que é o dois... Carrega no CTRL C. O que é isto? O que é isto? Se queres que a camera fique? Não, não. Vai... Sai da camera e carreira CTRL C. Já fiz velho, não tem nada. Já faço? A mim aparece um menu. O menu daqui? Não sei. Talhar me enganaste. Não, mas cheguei... What the fuck? Hiding back, eject... hoo-te... Não, não, não. Vou lá de um rolo de bloco. Espera aí. Acá temos que ir... Para nada. Parece que as pessoas vão referir ao roadblock 1. É o primeiro roadblock, logo a primeira marca do roadblock. Onde o Ludo marcou a primeira marcação de roadblock. Eu vejo que toda a gente morta nesse roadblock. Está tudo morto? Ok. Tá, tá. Eu já ousava a morrer. Estás em ti, João? É? Eu posso fazer essas voltas todas. Eu acho que não era de escutar. Mas, normalmente, aqui no ar eu não acho que tinha a fazer nem que fosse comunicação, que nem que eu corta muito. A transmissão de comunicações deles uns para os outros, quando eles não conseguem a falar uns para os outros. Agora, ali para o falcrum. Trisminte. Falc, transminte à comando que... ... 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 Pega o comando, avisa o comando, está já o vós. Foco um 2 por comando, vou voltar para deixar o elemento depois em torno a bravo. É recebido. Foco um 2 para bravo. Foco um 2 para bravo. Tudo aqui é bravo, escuto. Estou em contacto visual com vocês. É segura de rabo? Está seguro à base, aqui está seguro. Falcão 2, informe-me que o elemento se deixa no chão, vai seguir. Foco um 2 para bravo. Falcão 2, daqui comando. Transmite. Falcão, faça-me o favor, dê só uma passagem para a zona da Charlie e vê se está lá o elemento MEG que já chegou com o veículo de reabastecimento. Falcão 2, copio a última a proceder. Como anda? Aqui a Recon. Recon, transmite. Confirma a última do veículo de reabastecimento. Ok, é recebido. Falcão 2, informe então que vai voltar ali. É recebido, Falcão. Falcão 2, RTV. acle do деле, não errado fio com isso. Falcão 3, começando a ter det Berkeley Church. Falcão 2,到了 final. Falcão tire. Amém. 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 Comando para Bravo, está a escutar? Aqui Bravo, a escuta? Bravo, qual é o CITREP neste momento? CITREP neste momento... Salta! 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 A partida está segura. Salta! Ai, salta o meu! Tendo alguns contactos a sudeste da nossa posição Nem levei dano. Ah, eu basto, eu basto! Estão hostis ou são civis Mas está relativamente calmo Nem é pouco, basta ir todo lado Fazer Overwatch. A cidade a oeste da posição FOX Está ao infa E vem de averiguar também a norte de FOX E parece que está tudo limpo neste momento Ok, recebido O que fazes mal? Não, não é. Mas, assim não tem piada Mas, sempre, certinho Uhum Só assim também posso dizer que eu estei... O usuário desconectado do seu canal. Parece que falta ai um bocado de textura, oh carasso. Falta as pisaduras agora. Ah, já esta fixo. Tenta remover as torneiras. Ah, aposta os pés. Estão bem, tem as botas direitas. Que bravo. Supostamente não. Que as botas, as vassuras, as coisas. Por dentro das minhas não. Ah, ok. Estão bem, oh. Uma informação, existe algum tanque de circulação friendly? Aham. É negativo. Vai ouvir na rádio. Nem tem informação. E mesmo a força dos afegãs, ninguém tem tanque. Não há nenhum friendly como tanque. Não há nenhum friendly como tanque. ...contacto visual com o... ...contacto visual com o estimado. Ok, se você estiver." Se tiveram confirmação, visual podem sempre dirhcarlão". Ou se estiveram até... Tivem até. Eu não tenho você. Ah, falta o do 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 do. Euco. 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 Eu tenho um, está aqui. É no chão. Tu fazes a arte a própria? Não consigo a chuva. Acho que dá. É onde? Acho que é nos braços. Acho que tem de ser médico a dar. Ah, já sei. Tenho que ir ali a alguma coisa médico. Toma lá. Tenho que ir ali a terra. Espera aí. E eu também já tinha um pack. Fecha. Eu sei. Tenho que ir a terra ali, claro. Queres buscar a terra até ti? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. 30 horas aqui. Caralho. Oi. Esquecem-me que isto é de arrebentá-la para que não estejas resolves. Aham. Falcon, um Falcon para comando. Ok, agora não pode andar a brincar com isto tudo. Falcon para comando. Falcon para comando. Falcon transmite. Aham. Para informar que alguma coisa arrebentou a este sudeste da base. A cerca de 500 metros. Afirmativo. Equipo Alpha. Estou aqui. Equipo Alpha. Afirma E.D. Ok. Ok. Foca não recebido. Um. 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 A gente está na escuta. Temos confirmação de que o tanque estaria friendly, alguma força aliada a nós. Ah ok, não o tanque, a equipa Charlie está a regressar a base. Copy. Quais são as horas da equipa Bravo? A equipa Bravo... Ah Magdys, já estás na base, não? Quando quiserem neste momento, têm ordem para... O comando, pensei que ainda estás em transito. Podem nos conectar. Copy, copy. Ah ok, ok. Player exit a toda a gente e a ficar aí na zona. Ok, a vossa próxima missão será na mesma partida aí. Portanto, será manter esta zona sempre segura. Copy, copy. Empurra-me. A Blast Core mas o stand-alone. E depois diz-me alguma coisa. Copy, copy. Falca-me no suicida... Diretivo? Fica-se aí quietinho. A ganhar... Razzes. Mas... Sim senhor. E falca-me no... Acho que queres dizer falca 2 ainda. A... Tem que ir embora... Ah... Comando para Charlie. Aqui Charlie Transviton. O que é Charlie? Aqui Charlie... Ah... Sugeria se calhar como vocês já acabaram a gestão na base... É o que é suposto... Se saírem... Pode aproveitar para fazer o refill e repair a essas duas viaturas que estão aí na zona de onde estão os pneus e as tracas. ...e o mesmo tempo mesmo. Que é, se ninguém percebe nada... ...o nunca é que... ...o mesmo. ...o que é receita. ...o que não mora acionado mais. ...o que eu to li-lhe-lhe, percebes? A relação a isto... O Pedro já tá tratado isto mas... ...genalmente em relação às armas isso mais eu costumo fazer. ...mas depois também dou aí umas dicas... Virem as dinheiras a passar. Virem as dinheiras a passar. É para esta cena de... Vamos só sair daqui a ver como está. Provei como é que ele ao fundo deve sair. Pô, estou-te arrumado. Mas olha, é bem mandado. Leva a uniball com o Pedro e o outro para arranjar os dois. É que cada um leva ou recebes. Avisa aí para cintas. O que há de pico? Pico, cuidado aí que o Moisés vai para a cozinha desse carro. Pessoal, atenção que o Moisés vai para a cozinha desse carro. Pessoal, atenção que o Moisés vai para a cozinha desse carro. O Branca, pode-se cuidar durante a cozinha desse carro. É o meu bebê. Parece que o meu braço é que nós batizámos o carro de matia porque eles se enganaram. Nós temos que ir ao Guilval que diz que elas fizeram um carrinho e as Mercedes a nível. Aqui está a produzir o nosso uniball e tem que largar o rabo. Com aquele nosso uniball que eu fui a nível. Durante a semana, à quinta-feira anualmente, vamos fazer missões de reabastecimento. Ok. Olha, está aí comando. A caixa de comando. A ver se isto funciona... Estás no civil à tua direita? À esquerda. Não. Não, não está. O que é que você sabe aí? Peter, é um cara da mão. É assim. Peter, vai entrar com alguém que foi atrapalado por um civil. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Eu vou ter que... Porque normalmente nós estamos aqui. E aí Deixe de te dar Olha apontaram uma matrícula Pô Adesso Olha ali dentro está um gajo super preso Eu vou ver que um acidente estava a vara Se vocês viram Eu vou ver que um acidente De dois gajos Aliás ele está aqui morto Ele não acidente que ele vai para o território Ele já não tem tourniquete no... Tem tem no braço tem Como estava a aparecer Na perna vou te tirar também que é para não perder os tourniquetes Já que foste que os fizeste Vou dar-me a fim Ok mas Hoje vi aqui alguma malta a morrer Não estão a utilizar o tourniquete Logo de inicio Sim eu não percebi porque eu fui dos que morri muitas vezes Oh RC RC Chega aqui que é CTRL-C Oh Bagodes não te mexas que eu vou te levar ao veículo CTRL-C Sim Estou-te a carregar as coisas Perdão Não te aparece nenhum menu Não Não A mim aparece um que é para entrar Sem ser o action menu Depois aqui atrás e... Não não Aqui dá para fazer qualquer coisa CTRL-C Olha que é CTRL-C A ver se te aparece alguma coisa Tem que eu dropar o body bag É a mim diz-me para mudar para o laser Ah é... ok Espera aí A mim CTRL-C aparece-me tipo a pessoas para entrar Estás a curar um gajo morto? O gajo está morto Ele já está morto desde o inicio Simpá Já está sequinho Não está nada Eu já te explico o que aconteceu Está ali o gajo pendurrogatório Dá-me aí o teu carro que é para não ter que andar com a cara que está cansado Ah? 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 Ah isto agora é mais fácil Espera aí que isto agora dá para... Oh José vou pôr o gajo aqui dentro do teu carro Pita precisamos de medic a entrada da base O gajo caiu RC atrapalaste o gajo Foda-se Como assim? Com o... com o body bag E que eu não consigo pôr o gajo aqui dentro? Caga no gajo, meu Tem que ser com o ace Não dá? O gajo não vem veículos aí atrás do gajo Veículo? Não é seguro Pira-se que vai para próxima da base Pira-se que a próxima da base Vou... Agora eu peguei Escalabou se dar Preciso de novo Preciso de novo Não basta ir lá na rua, não sei o que está lá. É extremo muito e toda a rua. Agora aqui para a zona. O que você já vai comprar com o gajo? Negativo, Peter. Já não me sabe. É que ele vai lá atrás? Uh, ok. Peraí. Eu vou para o contato. Passar aqui. Mas cá, isso aqui não é sítio de assassinar carros, cara. Está para aí uma puta dose. Puta que é a bolada. Morreu. Já estou cá atrás. É só fazer revive, mas nada. Ok. Ele está aqui, parece que está cheio de sono. Então posso sair daqui. Onde é que estás? Está dentro da reserva. Olha, é que eu tenho o corpo do coisa lá em cima. É aquela porra andar para carregar em lado nenhum. Do corpo o que é? Do... Do... Do J. Do J. Mas ele está morto? Morreu. Um ataque suicida. Agora? Não. Já para lá a 2 horas... Por que não está? É que... É que willá é... É que... E... É que... É... É que é só intercântico de Reina. Olha. Bom dia. Bom dia. Onde é? O seu ver se está bem? Não, eu vou sair, queres ter que ir para sair para o gajo entrar? Manda aqui, Bravo. Bravo, transmite. Temos aqui, temos uma explosão controlada, aqui duas aliás. Mas as viáveis que estavam não saem do ciclo. Não dá, não dá, leva-me para a base. Não dá, não dá, leva-me para a base. Ok, vou já ver o que é que se faz. Vamos levar-me para a base. Traz, puxa, puxa. Comigo? Oh, Luís. Puxa-me o... esse é Bravo para trás. Pai, eu tenho aqui cordas. Eu tenho aqui cordas. É? Eu bati no MC3. Não, mas salta-me. Não, não vale a pena gastar. Pai, puxa-se o caminhão com o animal. A direita, a direita. Dei gosto. A direita, a direita, a direita. Para a direita, a direita. Para a esquerda. Para a esquerda, para a esquerda, a direita. Para. Para para a frente. Para a frente. Espera aí. Quanto? Para a esquerda. Pois. Tu arma. Fala. ... ... ... ... Estão me entendendo. A opção afoga que não vai sair até mesmo. Ah, bravo, bravo. Ok, essa carga não consigo apagá-la. Este faz mesmo parte do cenário da... Estava a dizer até amanhã, e eu também estava a perguntar de ir embora a testar. Ok, então não acho da web, não é certo? É, afirmativo. É, afirmativo. É, afirmativo. Dá uma capa. 2, 4, 6, 8, 10. Na parte superior do índex. Ok?